Deixa eu receber aqui eles, que eu tô assim muito feliz pelo primeiro contato, tava ensaiando assim Maju, eu quero que você vá no meu programa, ela que é super conceituada, uma referência em moda, em blog aqui em Marília, tem vários seguidores, faz sucesso nas redes sociais, Maria Júlia e o seu namorado Gustavo, vem pra cá, olha que linda que ela é gente Tudo bem Maju? Tudo? Oi Gustavo, prazer, viu? Fiquem à vontade, podem se acomodando Deixa eu receber nosso segundo casal convidado, eles que eu já tenho amizade há muitos anos são amigos e parceiros também de trabalho, ele me ajuda muito com a empresa dele, a Kaplan, sabe? Me assessora bastante, ela também, eles namoram há muito tempo, aí casaram, tem uma história bem legal que vão compartilhar com a gente agora, Vinícius e Paula, bem-vindos! Que prazer em receber vocês! Oi, doutora Paula, tudo bem? Muito bem, ó, fiquem à vontade, vão se acomodando Pra fechar aqui, o terceiro casal convidado, também são grandes amigos de longa data Estudei com a Thaís, olha, estudei com o Rafa, que é o proprietário aqui do Sunset Estudei com a Thaís, que hoje tem dois filhos, casada com o Vinícius, que é amigo, é parceiro também de trabalho Deixa eu receber Vinícius, outro Vinícius e Thaís, bem-vindos! Gente, isso, se acomodem, fiquem à vontade E aí, Maju, me conta, muitos anos de namoro, é? Muito, Maíra, seis anos, agora, esse mês a gente fez seis anos e dois meses Seis anos já? Muito tempo, né? Comecei a namorar bem novinha, 16 anos 16? Ai, que legal! E foi amor à primeira vista? Como que foi? Foi, queria contar um pouquinho? É, foi, na verdade, foi amor à primeira vista, né? Fiquei atrás dela um bom tempo, me deu uma canseira boa Verdade, Gustavo? Difícil? Bem difícil Mulher difícil, tá certa, Maju É por isso que a gente tá junto até hoje, né? Que legal! Já fazem seis anos e muito feliz Como que vocês se conheceram, Gustavo? A gente se conheceu na Rote Então, olha, na baladinha Na baladinha Mas só sai cedo, hein, Maju? É Então, na verdade, eu vi ela pela primeira vez lá, né? É Então, depois disso, eu fiquei atrás dela E depois de mais de um mês, convidei ela pra sair comigo e ela aceitou Ai, que legal! Desde então, a gente tá junto É, seis anos, né? Ele está vendo? Deu certo, então Deu super certo Aceitou o convite pro jantar Você viu? É Que legal! E aí, deu super certo E se dão bem, Maju? Muito! Ele é super parceiro, me apoia Ó, tá aqui, morre de vergonha Mas tá aqui Então, Lila, conseguiu trazer Maior prova Maior prova, é Que gostoso! E aí, vai rolar casamento ou não, Maju? Vai? Vou esperar mais um pouquinho, né? Ainda tô fazendo faculdade, mas é Tá certo! O que você faz de faculdade, Maju? Eu faço arquitetura Eu tô no quarto ano de arquitetura Uau! E o Gustavo? O Gustavo? Eu sou formado em processos gerenciais Ai, que bacana! É isso aí! Em breve, então, rola um casamento aí Com certeza! Ó, tem esse espaço que é lindo, hein? Já fica uma dica aí pra vocês Muito bem! Primeiro casal da noite Fiquem à vontade, tá? Daqui a pouco a gente conversa mais Eu quero saber a história de vocês dois Vinícius e Paula Gente, vocês também namoraram faz muito tempo, né? Lembra? Paula, minha vizinha Morava na rua ali Eu via sempre o Vinícius Na casa dela Esse ano vamos completar Cinco anos de casados já Mas a nossa história começou Há mais de 18 anos Verdade, Vinícius! Já tem 18 anos que a gente namora Que estamos juntos Vivemos desde... Antes de entrar na faculdade Nossa! Na época de terceiro colegial A gente se conheceu Aí na época do cursinho A gente começou a namorar Foi cada um pra sua faculdade Até virar casamento E já tem... Vai fazer cinco anos Gente, é muito tempo Sempre juntos Sempre juntos Ou seja, os dois Acho que compartilharam De muitas fases, né? Momentos da vida Muita coisa Transformações também, né? Com certeza E nesse meio Sempre tem, né? As diferenças Os pensamentos diferentes Mas a gente se acerta É verdade E é por isso que é bonito Que é legal Que vale a pena Porque não é fácil, né? Vinícius Um relacionamento Não é? Se fosse fácil Tem os dois lados É verdade Eu assisti uma palestra Essa semana do Vinícius E ele falou justamente disso Somos diferentes E é por isso que dá certo, né? Exatamente Um aprende com o outro O que um sabe Tem que ensinar pro outro Tem que conversar bastante Pra poder funcionar de verdade E o Vinícius Ele trabalha na empresa Caplan Que eu conheço E gosto muito Então trabalha Casado Não tem filho ainda, né? Ainda não temos filhos Mas em breve Vamos começar a pensar Sobre isso Que também faz parte Da nossa família É E já faz um tempo aí, né? Essa união Esse amor É isso aí Tá certo E você, Paulo? Conta um pouquinho de você Sobre essa relação aí O seu trabalho também A gente se conheceu Sabe aonde? Não foi na balada Não foi na ROT Não, foi na academia Acredita? Olha, fitness Um casal assim, saudável Foi fitness, né? E aquela época Eu fazia hidroginástica Então de maiozinho e toca Então realmente foi amor A primeira vista Porque, né? Se apaixonar por uma pessoa De toca Você tá ali, ó Natural Na sua forma mais Foi verdadeiro, né? E aí realmente Nossa história tem muitos anos E a gente acabou evoluindo E crescendo juntos aí Nesses 18 anos Que legal E você tem uma clínica, né, Paula? É, sim Eu sou médica Sou pediatra Sou gastropediatra Muito legal, Paula E você trabalha na clínica Crescer, é isso? Isso, Maíra Que fica pertinho da Kaplan, né? Trabalham pertinhos também, né? Nem pra trabalhar Ele conseguiu ficar longe Muito amor, né? Que legal Bem-vindos aqui ao programa Fiquem à vontade, tá? E aqui, ó O terceiro casal Convidado Thaís e Vinícius também Esse casal Já tomou muito vinho junto, né, Thaís? Por sinal A gente precisa tomar um vinho aqui, né? Ó, friozinho Gostoso Dá pra abrir? Ó, que delícia Tá, foi muito tempo Que vocês estão juntos, né? Faz Nossa história é uma loucura Também eu falo, né? Porque Você lembra Que a gente estudava junto Com certeza Juntas e com 19 anos 18 anos começamos a namorar Com 17, né? 17 e com 19 eu tava casando Muito novinho, eu lembro Muito cedo Eu lembro, tá? Estamos casados já há 10 anos e 3 meses Uau Mas faz tempo que a gente se conhece, hein? Gente E assim, eu fui a primeira das meninas Da turma A casar, ter filhos E todo mundo fala Realmente é uma paixão, um amor Que não Que era pra ser, né? Que era pra ser, né? Então a gente tem uma história aí já Linda Já há muito tempo Porque vocês passaram por altos e baixos, né? Passamos Passamos Primeiro filho a gente perdeu Passamos por isso também Depois veio as duas bênçãos, né? Que é o Cauêzinho e a Tayla E assim, não é fácil mesmo, né? É convivência Ainda mais agora que além Da gente estar junto A gente trabalha junto É tudo junto Não tem como desligar E... Que bom Nesse ponto é legal, né? É uma história que a gente Assim, passamos por algumas coisas bem difíceis Que todo mundo passa, né? Mas... Superaram juntos Continuam firmes, né? Tem a Tayla, o Cauê, gente Eles são lindos Os filhos dos dois São as riquezas São as riquezas Que bom, Vi E é um amor então, né? Não tem como negar isso, né Vinícius? Não, não, né? Depois de 10 anos Quero saber de você, Vinícius Cardoso É, eu não minto isso Eu só falo a verdade É, depois de 10 anos, né? Já consolido o amor Não tem como Era pra ser mesmo E como que vocês se conheceram? Tem alguma história interessante aí Pra compartilhar? Eu quero ver o que ele vai falar Ver se é verdade Bom, a minha versão é essa A gente tava... Nós fomos um dia na casa de uma amiga Com esse frio também Acho que nessa mesma época Comemos um fundi lá e tal E aí no outro dia A gente conhecia ela Aí no outro dia A gente combinou de sair Comer uma pizza Com o pessoal E aí na hora de ir embora Acho que eu dei uma carona pra ela Se eu não me engano E aí a gente tava andando assim De carro Aí eu parei no sinaleiro Não sei o que Aí ela me agarrou Foi mais ou menos assim Thaís, isso é verdade? Não, é verdade Como assim, Vinícius? Ele me agarrou Ah, é o que eu lembro Eles se agarraram, viu gente? Não, e aí no outro dia eu falei Ah, ele fez isso Então você vai namorar comigo Ele achou que ele só ia dar um beijo Aquela noite E ia me despachar Não, não foi Você não é dessas, né Thaís? Aí eu amarrei E ele se ferrou Olha a moça certa, viu? Ela é séria De família, né Vinícius? A mãe dela me amarrou, né? Já era Eu fui na casa dela A mãe dela Tânia, ó Deu uma laçada aí no Vinícius O que que tá acontecendo? Por bom, você assume Minha filha aí Nem sei, nem eu tô sabendo Aí não teve como escapar Que legal Olha, gente Que bacana Daqui a pouco vocês contam mais Essa história aí, tá bom? Que eu quero saber Porque aí tem Aí tem coisa A mãe dela me amarrou, né? A mãe dela me amarrou Obrigado.